Vamos ao vivo então com o Israel Espíndola, o Israel chega agora com as informações de emprego pra gente, afinal de contas hoje é quarta-feira, hoje as repartições públicas voltam ao seu atendimento, a prefeitura já começa a funcionar agora, né, a partir das sete da manhã, mas ainda as repartições do estado só a partir do meio-dia, Israel Espíndola, a casa do trabalhador inclusive também só começa a funcionar, atender ao público a partir do meio-dia e já tem vagas disponíveis pra hoje também. Muito bom dia Ana, bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias dessa quarta-feira, conforme eu disse na última participação minha, né, a repartição pública estadual, algumas delas voltam ao meio-dia e no caso da casa do trabalhador, volta a atender a partir das 13 horas, uma hora da tarde. Vale lembrar que a casa do trabalhador só tem o atendimento por agendamento no MS Contrata Mais, ou seja, você precisa fazer o download, né, baixar este aplicativo no seu celular, onde vai ter acesso aí às informações das ofertas de empregos do dia, inclusive faz o agendamento para que você possa ser atendido, assim, desta forma, evita aglomeração, principalmente aquelas longas filas e perda de tempo. Então vamos então aí às oportunidades desta quarta-feira, são 119 oportunidades de emprego, pra você que está desempregado, em busca aí de emprego, que bom, hein, começar março aí, quem sabe trabalhando. Olha, daí 119, eu aqui, eu elenquei algumas principais, de repente, mas no aplicativo você fica sabendo de todas as vagas, tá, auxiliar de linha de produção, 6 vagas, auxiliar de logística, 2 vagas, caseiro, 1 vaga, eletricista de instalações de veículos automotores, 4 vagas, atenção, você que é encanador, 5 vagas, mecânico de motor diesel, 8 vagas, agora, pra motorista carreteiro, tem vaga em 35 oportunidades, motorista de caminhão, 26 oportunidades, motorista de caminhão com conhecimento em guincho, leve, 1 vaga, manutenção de edificações, 10 vagas, pedreiro, 1 vaga, além de outras que estão disponíveis nesta quarta-feira, dia 2 de março. Lembrando, a Casa do Trabalhador só atende por agendamento, então, baixe o aplicativo MS Contrata Mais, lá você fica sabendo de todas as 119 oportunidades de emprego, inclusive, consegue fazer o agendamento para ser atendido. A Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas, e hoje, nesta quarta-feira de cinzas, começa a atender a partir das 13 horas. Ana, volto com você.